Olá, meu irmão, minha irmã, sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Eu acolho você que pela primeira vez nos encontra aqui no canal do YouTube. E quem está comigo há mais tempo já notou que hoje, de novo, não tem o vídeo, só tem o áudio do Padre. Nossa homilia todos os dias é em vídeo também. São as nossas chuvas por aqui que atrapalharam as nossas coisas, as câmeras aqui, enfim. O barulho, então o Padre só está conseguindo fazer o áudio para você, tá bom? Mas a partir da manhã, se Deus quiser, a gente volta também, inclusive, né, com a homilia em vídeo. Quem está nos encontrando pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, ative notificações, joinha, like e comentário. Você que está fazendo a quaresma de São Miguel comigo, você sabe que de domingo não se faz quaresma de São Miguel, mas não custa nada. Tem um vídeo aí também, o coração da quaresma de São Miguel, e uma pequena reflexão para esse dia também aqui no nosso YouTube. E daí a gente volta amanhã, no dia certinho, com mais quaresma de São Miguel, tanto nas missas de segunda a sábado, seis da manhã, quanto no nosso vídeo diário, tá bom? Meus queridos, hoje é a assunção de Nossa Senhora, né? Foi segunda-feira, dia 15. Mas no Brasil, se não cai no domingo, o dia 15 a gente celebra no domingo próximo, por ser um dia tão especial, né? E o maior número de fiéis puderem participar da Santa Missa presencialmente, hein, minha gente? A gente transmite a missa hoje às 19 horas, desculpe, sábado às 19 horas e domingo 8 da manhã. E a gente transmite no YouTube. Para você que gosta da pregação do padre e tudo mais, mas você precisa ir na sua paróquia, na missa, hein? Vamos ao Evangelho, então, da solenidade da assunção da Virgem Maria. Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56, e diz assim, Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Dora avante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometeram os nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, hoje é um dia muito lindo, nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. O dia em que a Virgem Maria foi levada aos céus de corpo e alma pelo Senhor. E aí, para a gente entender isso, a primeira leitura da missa desse domingo, está lá em Apocalipse, no capítulo 11, a partir do versículo 19, é a visão de São João a respeito do céu. O livro do Apocalipse, tudo que está lá já aconteceu, vai acontecer e está acontecendo. É a dinâmica espiritual das coisas, mas ainda vai acontecer de novo. E vai acontecer de novo porque já aconteceu, enfim. Ele diz que é a visão de São João. Abriu-se o templo de Deus, apareceu no templo a Arca da Aliança, e então apareceu no céu um grande sinal. Qual que é o grande sinal que Deus coloca no céu? Uma mulher vestida de sol. Está lá na primeira leitura da missa de hoje. Lua debaixo dos pés. Sobre a cabeça coroa de doze estrelas. Uma mulher vestida de sol. Gente, quem é essa mulher? Não pode ser a minha mãe. Ela é muito querida, ela é muito santa, mas não é a minha mãe, não é? Não é a vovó da gente. Quem é essa mulher que São João ao ouvir como é o céu e como vai ser o fim dos tempos? Ele vê um grande sinal no céu. A gente sabe quem é essa mulher. Que está lá no céu, corpo e alma. Aí diz assim, então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo, dez cabuxos, muito feio. E ele vai varrendo as estrelas do céu. Vai destruindo tudo. Mas o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz e ele queria devorar o seu filho. Logo que nessa... Quem é essa mulher? Diante do qual o dragão que derruba até os anjos do céu para? Essa mulher é a Virgem Maria. E ela deu à luz um filho, um homem que veio para governar todas as nações com um seto de ferro. Qual é o menininho? Qual é o filho que vai governar tudo? Jesus. Quem é que deu à luz a ele? Uma mulher. Quem é essa mulher? Diz São João que ela está no céu vestida de sol e de estrelas. Ela é deusa? Ela não é deusa. Mas das criaturas é a mais amada. É a mais eleita. Então, irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a Assunção da Virgem Maria. Mas por que celebrar isso? Porque Nossa Senhora, que é a Imaculada, que é a Santa Mãe de Deus, que está no céu, corpo e alma, ela é também Mãe da Igreja e Membra da Igreja. Portanto, o que está destinado a Maria está destinado a todo batizado. Se você é batizado, eu sou batizado. Celebrar a Assunção de Maria, celebrar a nossa esperança. Um dia nós teremos também a plenitude da vida eterna. Viveremos na plenitude da vida eterna. Teremos a alma salva e teremos um corpo glorioso. Então, celebrar... Para que celebrar a Assunção de Maria? Para que a gente olhe para o céu e peça para essa mulher proteção contra o dragão, contra a antiga serpente. Peça a ela a renovação da nossa esperança, porque nós estamos indo para o céu. Mas, primeiro, nós precisamos terminar de pé o combate contra o dragão e a serpente que vem para iludir, matar, roubar e destruir. Muitos de nós estamos vivendo a quaresma de São Miguel, do 15 de agosto a 29 de setembro. A Assunção é no 15 de agosto. O padre explicou no início. A gente está celebrando hoje porque a igreja no Brasil coloca no domingo para o maior número de pessoas poderem participar da missa. Que é pecado não ir na missa de solenidade. E aí caiu numa segunda-feira, muita gente ia ficar em pecado. Mas, veja, a quaresma de São Miguel que São Francisco de Assis associou entre a Assunção de Maria, que é a vitória da humanidade, e o dia de São Miguel Arcanjo. Porque, dali um pouco, é que a liturgia de hoje está focada 100% em Nossa Senhora. Mas, dali um pouco, vai dizer que apareceu também Miguel para combater contra esse dragão em favor da mulher e do seu filho. Então, São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, o príncipe da igreja, que combate em favor das causas de Nossa Senhora e dos filhos dela. Então, para um dia desfrutarmos disso, a gente precisa chegar de pé. E aí o Salmo vai exaltar tudo isso, dizendo, a vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de oufir. quando lá o rei canta, a grande rainha ester vestida de ouro, aquela rainha ester nada mais é que a prefiguração da Virgem Maria. Aí a segunda leitura da missa, 1 Coríntios 15, do 20 ao 27, São Paulo vai dizer, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias daqueles que vão morrer nele. Então, Jesus é o primeiro a entrar no céu. E ele é a primícia, significa que ele é o primeiro de um monte, que vem depois dele. E a primeira depois dele é a Virgem Maria. E aí diz lá Paulo, versículo 21, deixa eu passar aqui o meu verde palmeiras, olha lá que lindo, com efeito, por um homem veio a morte. É também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Por uma mulher veio o pecado, lembra de Eva, que quis comer o fruto. Por uma mulher nos vem o bendito fruto, que nos salva. Maria está intrinsecamente associada ao mistério salvífico da igreja, da humanidade, junto a Jesus. E aí vai dizer ainda, na primeira leitura, no versículo 26, que Cristo vai renar sobre todos os inimigos. O último inimigo, 1 Coríntios 15, 26, a ser destruída é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés, os pés de Jesus, inclusive a morte. E todos nós, um dia vamos vencer a morte pelo céu, pela ressurreição. Maria já venceu. E aí, nós temos no Evangelho de hoje, esse encontro de Maria, que carrega Jesus, toda a nova aliança, o Novo Testamento. Você viu lá na primeira leitura, surgiu no céu uma mulher e a arca da aliança. Na verdade, a arca da aliança é a própria Virgem Maria, porque ela carrega Jesus. Jesus é o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro maná do céu. Então, a arca da aliança é a própria Virgem Maria. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Maria foi visitar Isabel, foi apressadamente visitar Isabel, subiu a uma cidadezinha que hoje se sabe qual é o nome, onde está, chama Aincarém, que significa fonte generosa. Fica 150 quilômetros de Nazaré. Nossa Senhora foi apressadamente, e é pura subida, e chega e cumprimenta Isabel com o xalom, a paz. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Meu Deus do céu! Santa Isabel foi batizada no Espírito Santo. Ficou cheia do Espírito Santo. Nós estamos aqui no Evangelho de Lucas. Lucas é aquele que escreveu o Ato dos Apóstolos. Ele vai usar essa expressão cheia do Espírito Santo agora, lá no dia de Pentecostes. Portanto, na casa de Isabel aconteceu um Pentecostes pela mediação de Maria, que leva aquele que batiza no Espírito Santo, que é Jesus. Um batismo que traz alegria. Ela vai dizer, bendita és tu entre as mulheres, bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Como eu posso merecer quem é Maria? A mãe do meu Senhor me veio visitar. Ela é mãe de Deus. Maria não é mãe da humanidade de Jesus. Você não olha para uma mulher e fala assim, escuta, você é mãe do quê? Ela fala, eu sou mãe daquelas duas pernas, daquele braço, daquele olho, não. Você fala, você é mãe de quem? A mulher é mãe de uma pessoa. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, ela é mãe de Deus. Grande mistério, mas grande dignidade. Ela é mãe de Deus. Ela não é barriga de aluguel, ela é mãe de Deus. Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Pois é, Isabel. Merecer você não merece, mas ela visita quem não merece. Gente, Isabel não merecia. Bebel, Bebel era santa. Imagina nós. Mas ela visita os seus filhos. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria. Gente, façamos a experiência de Nossa Senhora. Rezemos o terço. Façamos novenas. Para termos a alegria. Porque quem é ela? Bem-aventurada, disse Isabel. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria é bem-aventurada porque mãe da fé. Ela acreditou como Abraão acreditou. Ela acreditou contra toda esperança. E vai se cumprir a bem-aventurança da fé. E aí Maria canta. Magnificat. Que a igreja proclama, reza ou canta todos os dias do ano, nas vésperas. Que é a oração oficial litúrgica da igreja que se faz sempre no fim da tarde, início de noite. Através da liturgia das horas, né? Que se reza nos mosteiros, nas casas religiosas. Nós, padres, também temos por obrigação e dever rezar as laudes, as vésperas, né? E o hino das vésperas, né? O cântico evangélico é esse, né? O magnífico. O cântico de Maria. Então, Maria vai cantar e proclamar que ela é humana como nós, mas nela Deus fez o que não fez pra ninguém mais. E vamos lá. Dora avante. E estamos nós aqui. Nós estamos no Dora avante. Todas as gerações, inclusive a nossa, me chamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. A fez Imaculada. A fez Mãe de Deus. E a elevou ao céu, a revestiu de sol. Deu a ela a graça da assunção, da plenitude, da ressurreição, que todos nós, um dia, esperamos também receber. E foi o Poderoso que fez isso por ela. Gente, quando a gente louva a Maria, ama a Nossa Senhora, nós estamos só reconhecendo o que Deus fez, né? E aí vem dizendo que essa misericórdia de geração em geração e como Deus vai invertendo os paradigmas humanos pra completar a salvação e que Ele faz tudo isso em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Quem é descendente de Abraão? Todo mundo que tem fé no Deus único. Todos os que temos fé em Jesus, temos fé na Virgem Maria, somos descendência de Abraão. Maria ficou três meses com Isabel. Depois voltou pra casa. E porque é assunto ao céu, participante da glória divina, Maria não fica três meses aqui, três meses lá. Ela pode estar todos os dias conosco pelos nossos atos de fé, de amor e de louvor à Santa Mãe de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.